Boa tarde, senhores. Vocês estão bons? Cumprimento, senhores, com a Santa Paz de Deus, que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe vocês grandiosamente. Galera, muita gente ficou na dúvida o porquê que a gente tá tirando. Vem, tirou aqui, tá tirando isso aqui tudo, vai tirar isso, vai tirar isso aqui, o porquê que a gente tá tirando isso aqui, tá? Veja o que é interessante também, antes de eu explicar o porquê que a gente tá tirando, observa bem. Tá vendo essas duas travessas, ó? Duas travessas, duas, de lá mais duas. E aqui, ó, bem aqui, duas, e aqui duas. Se você observar, é bem aonde vai piso, tá? As travessas tá bem aonde vai piso, justamente pra não selar. Interessante, né? Justamente pra não selar. Justamente pra fazer o reforço. Tá? Tranquilo. Galera, é o seguinte, vou explicar pra vocês. O cliente, ele usa esse caminhão no meio do mato, tá? Ele usa ele no meio do mato. É claro que é no meio do mato e no meio da lama, porque logo se nota a quantidade de terra, ó. De terra, de barro que tem. Certo? Pessoal, então, ele usa ele no meio do mato. Por quê? Pelo seguinte, ele tem uma fazenda, ele usa ele só pra tirar trem no meio do mato lá, no meio do barro da lama. Aí, o que que ele quer? Aquele caminhão, ele usa pra viajar. Pra fazer viagens mais longas. O que que ele fez? Ele pegou a tração desse, jogou naquele. Certo? Porque aquele caminhão lá era curto. Dava em média 70 km, 80 km no máximo. Bem curto. E isso estourando de rio. Beleza? Aí, ele queria um caminhão traçado e não conseguia comprar. Ele não queria comprar um caminhão traçado. Não que ele não conseguia. Ele não queria comprar um caminhão traçado. Aí, ele queria comprar uma tração barata. Aí, ele pegou e comprou uma tração do 2213. Pra quem não sabe, o 2213 é aquele Mercedes antigo traçado. Então, ele vai instalar essa tração ali, tá? Tá o jogo de tração. É, tá de cabeça pra baixo. O pedaço do chassis do Mercedes, o eixo morto que eles falam, do Mercedes. E observa uma coisa pra vocês verem, ó. Ele tá simples, ó. Ele não tá traçado, tá vendo? Ele não tá traçado, ó. Vocês observam, ó. Ó. Quer ver? Ó, vou rodar aqui. Ó. Então, o cliente vai pôr esse aí. Aí, nós vamos acionar ele aqui, ó. Ele aqui. E vamos deixar ele traçado direto. Por quê? Porque quando puxa nessa tração mais antiga, puxa o de trás. Então, ele vai ficar puxando nas quatro tração, tá? Nas quatro. Aí, o pessoal perguntou sobre a coroa. É, a coroa dele. A coroa do diferencial, o pessoal perguntou se ela é invertida ou não. Ela é diferente da normal. Infelizmente, eu não tô recordado agora se ela é invertida ou não. Mas, ela é diferente da normal. Beleza? Se a gente vai arrancar essas tampas pra trocar o óleo. Vamos arrancar todas as tampas pra trocar o óleo. E dar uma conferida e vamos instalar isso no lugar. E eu vou explicar pra vocês como que a gente vai fazer. Certo? Isso aqui, ó. Eu medi lá. Atravessa. Dá o mesmo tamanho, tá? Tamanho é o mesmo. A largura é a mesma. O que a gente vai ter que fazer? Vai ter que desmontar ele todinho. Esse eixo morto aqui todinho. Desmontar ele. Certo? Desmontar. Desmontar ali. Desmontar. Destrelar as duas tração. Pra poder instalar ela lá. Aí vai ter que instalar essa travessa do meio aqui, ó. Torcer pra que ela esteja boa. Se ela não estiver ruim, lascou. Aí tem que mandar dobrar uma travessa dessa. Aí lascou mesmo. Essa travessa aqui. Vamos ter que mandar dobrar essa chapa. Essa chapa aqui. Pra gente poder instalar isso aqui lá. Certo? Porque bem aqui, ó. Aonde vai ficar. Onde é o meio aqui, ó. Bem aqui, ó. Onde é a balança. É onde vai ficar aquele eixo morto. Conforme for der tudo certo, a gente pode chegar essa travessa pra dentro. E usar essa travessa de suportes. Ver se ela aguenta. Se ela não estiver boa, é só fazer a chapa dobrada que tem embaixo. Se você observar, ela tem uma chapa aqui, ó. Por baixo. Dobrada. Bem aqui, ó. Essa chapa dobrada aqui, ó. Que ela tá... Já era. Tá só o ferrujo, ó. Ela tá podra. Ela já era. Então ela tem que trocar. Olha aí pra vocês verem, ó. Aí essa chapa dobrada aí. Se der certo. E essa travessa não estiver tão ruim. A gente pode usar essa travessa aí. Né? Aquelas duas pra colocar essa travessa. Aí o caminhãozinho vai ficar traçado. Agora, se você me perguntar se é loucura ou não. Por ser um caminhão mais novo de ano, eu tinha investido em uma tração mais nova. Tá? Eu tinha investido em uma tração mais nova. Mais... Mais resistente. Tá? Tinha comprado uma do Ford mesmo. Tinha dado o meu jeito. Só que pelo preço, né? Ele pagou a metade do preço de uma tração dessa do Ford. Agora, se vai documentar, aí já é outros 500. Eu acho que não. Porque, na verdade, esse documento é 6x2. E ele vai ficar 6x4. O que significa 6x2? Tração é 6 rodas, né? 6 rodas e 2... E o 2 que traciona. 6x4, 6 rodas, né? 6 rodeiros, apesar que ela é dupla, né? A rodeira. Mas somente 4 traciona. E 6x2, somente 2 traciona. Beleza? É isso aí, galera. Nós vamos ficar por aqui. Que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe vocês grandiosamente. Até a próxima. Não deixe de dar aquela moral para o mineirinho. Se inscrever, compartilhar e curtir o canal. Beleza? Tudo posso naquilo que me fortalece. Até para vocês e tudo bom.